Queridos companheiros de jornada voluntária, muito bom dia a todos A alegria imensa e recíproca da oportunidade que Deus nos dá de aqui estarmos mais uma vez em Colatina dividindo esses breves momentos em que nos reunimos em torno do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita buscando dar um sentido maior à existência de cada um de nós entendendo os seus porquês e acima de tudo fazendo com que ela seja proveitosa e significativa para cada um de nós Quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo por volta dos 60 anos de idade todos acreditavam que ele subiria incontinente em direção ao céu Vivera uma vida arredada no mundo no conforto precioso que herdara dos seus pais Falava pouco, andava menos, agia nunca Dizia-se cristão e realmente se vivia isolado por outro lado, não fazia mal a uma formiga sequer As facilidades econômicas transitórias adiavam as lições de benfeitoras no concurso fraterno que a vida lhe oferecia constantemente Estudava, estudava, estudava E cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo Que ele estipulara para a sua própria vida Afastamento individual para evitar complicações e desgostos Um homem tão cauteloso em preservar-se, talvez, passaria por viagem sem escalas em direção à corte celeste Ele dava à família quantias em dinheiro suficiente para satisfazer as suas fantasias E as suas aventuras sem lhe perturbar Dava esmolas vultosas para evitar que fosse incomodado por pedintes que batessem a sua porta E afastava-se do mundo Para não pecar Essa era a postura e a vida de Joaquim Sucupira Contudo, meus irmãos, contrariando a expectativa geral de quantos o conheciam A sua desencarnação guardou-lhe surpresas Sucupira, desencarnado, ingressara numa esfera de ação Dentro da qual ele percebia os espíritos Mas não conseguia ser percebido Conseguia andar, ver, ouvir e pensar No entanto, guardava ou foi surpreendido com algo inesperado Suas mãos e seus braços Mantinham-se inertes Pareciam duas antenas de mármore coladas ao corpo perespiritual Joaquim Sucupira Enfrentava dessa maneira e por muito tempo Diversos constrangimentos Além de não ser percebido pelos espíritos Que transitavam à sua volta Inclusive, socorrendo outros necessitados Quando tinha sede, muito obrigado Quando tinha sede Quando tinha fome Ele era obrigado a curvar-se Até o solo Para Descedentar-se Ninguém podia fazer isso por ele Até que Depois de muito tempo Vê alguém Que o vê também E vai socorrê-lo Presta-se ao socorro A atender-lhe Junto com Meia dúzia de sofredores Que são levados A um companheiro espiritual Que exercia naquelas zonas Naquelas regiões espirituais O papel de um certo juiz Quando então Levado A presença Desse Companheiro Joaquim Sucupira Foi o último A ser atendido Quando chegou Sua vez Chorou Roubou Laburou-se No entanto O O nosso amigo espiritual Interfere Quando ele ia proferir Um discurso Sobre a sua existência O amigo espiritual Ele diz Não meu amigo Não trate de sua biografia O tempo é curto Vamos ao que interessa Depois de examiná-lo Por alguns instantes Em silêncio Ele diz A Joaquim Sua maravilhosa Cuidade mental Demonstra Que você estudou Muitíssimo Muito bem Entrou O ar do hilo Joaquim Você era casado Sim Zelava a residência Minha mulher cuidava de tudo Foi pai Sim Cuidava dos filhos Em pequeninos Tinha o suficiente Número de criadas E amas E quanto aos jovens Era naturalmente entregues Aos professores Exerceu alguma profissão útil Não tinha necessidade De trabalhar Para ganhar o pau Nunca sofreu dor de cabeça Pelos seus amigos Sempre fugi receoso Das amizades Não queria prejudicar Muito menos ser prejudicado O julgador interrompeu Refletiu mais uns instantes E prosseguiu Você adotou alguma religião? Sim Eu era cristão Ajudava os católicos? Não Detestava os sacerdotes Cooperava com as igrejas reformadas De modo algum São excessivamente intolerantes E você? Acompanhava os espiritistas? Não Temia-lhes a presença Amparou doentes em nome do Cristo? Que isso? A terra tem numerosos enfermeiros Auxiliou criancinhas abandonadas A creches por toda parte Escreveu alguma página Consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros E escritores? Socorreu animais desprotegidos? Não Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca Plantou árvores benfeitoras? Também não Dedicou-se ao serviço? Dedicou-se ao serviço De condução das águas Protegendo paisagens empobrecidas? Nesse instante ele fez um gesto de desdém Informou Jamais pensei nisso Bem O instrutor indagou-lhe Sobre todas as atividades Dignas conhecidas no planeta E em todas elas E em todas elas Joaquim respondera Jamais ter se envolvido Então O nosso companheiro espiritual Diz a ele Seu caso Explica-se Meu irmão Você Tem as mãos Enferrujadas E ante a careta De surpresa Não entendendo muito bem O que eu queria dizer O amigo esclarece É o talento Não usado Meu amigo Seu remédio É regressar a lição Repita O curso terrestre A partir desse momento Ele é Direcionado A outro companheiro Que se dirige Pacientemente A ele Dizendo Vamos Sobubira Você entrará Novamente na fila Em breves dias Fila? Sim Na fila Da reencarnação E puxando o amigo Pelos ombros Concluía O que você precisa Joaquim É de movimento Bem Esse caso Trazido pelo irmão X Por Humberto de Campos No livro Luz Acima Relata uma situação Talvez não idêntica Mas semelhante Aquela Em que nos encontraremos Ou muitos Companheiros Já se encontram Após O regresso A vida espiritual Quando enfrentaram Ou encararam A existência Como Uma vida De passeios Fugindo Fugindo as Contrariedades E também O trabalho Nobre Edificante Ao serviço Do bem E olha Que a nossa Posição A maioria De nós Isso Quem nos diz André Luiz No livro Os mensageiros A maioria Dos irmãos Que se propõem Ao serviço Partem daqui De onde? Do plano espiritual Prometendo Mas gostam mesmo É de viver Descansados No planeta Terra A nossa postura Ao chegar aqui Geralmente É aquela Do conforto O que for possível Não me dar Dois de cabeças É aí que eu quero É até natural Pela nossa ignorância Mas que não é bom Não é Se alguém se lembra De Alberto Nogueira Aquele médium Que reencarnou Para trabalhar Trinta anos Na doutrina espírita Trabalhou dois E já se disse Bastante cansado Não é difícil Encontrar Alberto Nogueiras A nossa volta Quando não Enxergamos ele Ao olhar no espelho Bem Essa certamente Não é a postura Mais correta E Emmanuel Nos fala o seguinte Muitos amigos Menosprezam O ensejo Que lhes oferece Pronunciando Recusas Quais estas Quem sou eu Para servir Eu Nossa Tadinha de mim Sou um feixe De imperfeições Conheço bem O meu atraso Moral Meus defeitos São meus impedimentos Como que eu posso Colaborar E as vezes Nós observamos Desculpas As mais variadas Por exemplo Os mais moços Dizem que são jovens Demais Para se preocupar Com coisas muito sérias Ainda Os mais velhos Alegam as vezes Ah já é tarde demais Os casados Dizem Que a família Os absorve E por isso Não sobe o tempo Os solteiros Dizem que Sem o apoio Da família Não conseguem Abraçar o trabalho Os doentes Dizem Não podem Os sãos Afirmam Não precisam Os ricos Estão preocupados Demais Em tomar conta Dos seus Pesouros Os pobres Se enveredam Muitas vezes Pela inconformação E pela revolta Um quadro Que descamba Geralmente Para o desculpismo Para a preguiça E fazendo parênteses Na fala de Emmanuel Tiramos do livro Conduta Espírita Ditado por André Luiz O seguinte Acostumar-se A não confundir Preguiça Ou timidez Com humildade Abraçando os encargos Que lhe cooperem Com desassombro E valor E embaixo Ele fecha Esse pensamento A disposição De servir Por si só Simplifica os obstáculos Ah, mas quem sou eu? Eu sou pequeno demais Eu não posso ajudar Quem não pode ajudar Com uma vassoura A varrer um ambiente Que precisa servir Pegar um pano E limpar a poeira Das cadeiras Ou nós imaginamos Que a colaboração No meio espírita Ou fora dele São só Dentro das obras De maior relevância De maior vulto Do micro Ao macrocrósmo O universo inteiro É uma prova De trabalho E colaboração Com Deus Por que nós queremos Ou às vezes Ou às vezes Alegamos Incapacidade de servir No que é pequeno No que é pequeno demais Falam em serviço E não em santidade Isso é fundamental Isso é fundamental Para que nós consigamos Eles sabem Ninguém de nós Temos Indulgência Primeiro Não saímos O que é pequeno Fugir Importante O auxílio Os que conseguiram Se esse grupo Quem possa estar É porque estamos Será Servir Essa palavra Rodineiramente Emissão de inferioridade Nós mostramos Agora há pouco Que nós somos Ainda Uma mistura De qualidades De virtudes E muitas imperfeições O trabalho Invariavelmente Nos leva A dissipando Há pouco e pouco Essas sombras Íntimas Que guardamos Interiormente A lei do trabalho É um impulso Fabuloso A nos mostrar Um caminho melhor Certa vez Certa vez Divaldo Diz o seguinte Sobre esse assunto O trabalho Não deve ter Por meta Somente A remuneração Mas também O incomparável Prazer De ser vivo Veja que interessante E dito por alguém Que dedicou A sua vida Ao serviço Do próximo Isso ganha Um peso Ainda muito maior O prazer De servir Adveio muitas vezes De esforço De prática De tornar O trabalho Um exercício Primeiro pelo dever E gradativamente Pela espontaneidade Os exemplos São diversos A natureza Toda É um campo De trabalho A natureza Em toda parte Um laboratório Que elege O espírito De serviço Por norma Por processo Normal De progresso De evolução Em toda parte Nós encontramos Por exemplo A cova Serve a semente A semente Por sua vez Enriquecerá O homem O vento Ajuda as flores Perguntando-lhe Os princípios De vida As flores Produzirão Frutos Abençoados Se lembrarmos Dos rios Que vão Até chegar Ao mar O mar Faz a nuvem Fecundante O ciclo Da natureza Constantemente Desde o ar Que respiramos A vida Ao nosso redor Mostra Um trabalho Incessante Mostra-nos O exemplo Do servir Feliz Do homem Do ser humano Que procura A sua felicidade Fazendo com que Os outros Sejam felizes Aí nós estamos Caminhando Para o lado Sublime Do trabalho E Nós não vamos Muito longe Para buscar Fundamentos Que justifiquem Essa afirmativa Basta lembrar Que O espírito Mais luminoso Incomparavelmente Puro Que já esteve Sobre a terra Ao qual Deveríamos Dar ouvidos Conhecer A vida As palavras Os exemplos A moral Profunda Que foi Jesus E nós guardamos Com muita facilidade Até discursos Políticos Palavras Ou músicas Que nos chegam Algumas até De gosto Questionável Nós lembramos De notícias Que saem No noticiário E a gente Vinte anos depois Eu me lembro Naquele dia Que foi noticiado Mas a gente Tinha dificuldade De se lembrar O que disse A alma Mais luminosa E nem sequer Às vezes Nos preocupamos Em saber O que foi Que Jesus Nos trouxe Às vezes A respeito Desse assunto Jesus Nos disse Que não Veio Para ser servido E sim Para servir Hoje Se Jesus Que podia ter Construído Preparado Para a sua vida Um reino De facilidades De riquezas De servidores Para a sua causa E assim Poderia ter sido feito Contou com pouquíssimos Além da ingratidão E a incompreensão De muitos Que culminou Na sua morte De forma Tão dura Tão sofrida Apesar disso O hífen de luz Que separou A história da humanidade Continua incomparável Em luz E em amor E a nos mostrar O caminho Ele não veio Para ser servido Mas para servir E por que Que nós Temos tanta dificuldade Em nos colocar Na posição Daquele Que quer doar Geralmente A gente gosta Mais de receber Se há mais Alegria Em dar Que em receber Há mais felicidade Em servir Do que ser servido E essa é uma constatação Que às vezes Leva tempo Para que a gente Perceba Mas é uma felicidade Incorruptiva Inexplicável A princípio O prazer E alegria De doar-se De saber Que foi útil Para alguém E olha Que nós temos Atualmente Diversas comprovações Inclusive científicas Acerca disso Praticar Boas ações Sabe-se Hoje Que fortalece A saúde Física E mental O voluntariado Faz bem A saúde Não sei se alguém Já ouviu isso aqui Certamente que sim Melhora males Como Depressão Insônia Dores de cabeça Ninguém aqui tem Aumenta a autoestima E diminui A ansiedade Mal do céu Quem não experimenta Momentos de ansiedade De insegurança Que advém Sem dúvida De falta de fé De uma confiança maior Nos desígnios Do pai Mas sem dúvida Todos nós Em algum momento Experimentou Experimentou Vai sofrer De alguns desses males Veja bem Fazer o bem Previne Ou ajuda A combater Algumas dessas Desses dissabores Que nos batem a porta Fazer o bem Doar-se Como que isso ocorre Fazer o bem Faz bem E a explicação Torna-se Bastante simples Quando alguém Pratica o bem Os níveis dos hormônios Associados ao estresse Diminuem Além disso O corpo libera Endofina Substância responsável Pela sensação De prazer O mecanismo De recompensa Que é uma atividade Física Cerebral Responde As boas ações Que interessante Nós então Nos beneficiamos Fisicamente Quando Eu não penso Apenas em mim Quando eu dedico Alguns instantes Do meu dia a dia Da minha vida A pensar Em ajudar Essa ajuda Vai desde Ouvido Emprestado A um desabafo Sincero E urgente Como vai Também As ajudas Materiais A estender A mão Fisicamente Tudo isso Nos causa Profundo Bem-estar Nos Estados Unidos Os dois Neurologistas O George Moe Neto E o Jordan Grafman Analisaram O que aconteceria Ao cérebro De 19 estudantes Que receberam Cada um 128 dólares O que acontecia No cérebro Desses jovens Quando recebiam Essa quantia Em dinheiro Primeiro Eles mapearam E acompanharam Todo o processo Para ver Se algumas áreas Do cérebro Eram estimuladas Com essa ação E verificaram Que quando eles Recebiam o dinheiro Havia uma profunda Estimulação É uma O mecanismo De recompensa Ativado Eles ficavam Muito felizes Só que Eles eram Orientados A Decidirem O que queriam Fazer com esse dinheiro Ou ficavam Para si Ou podiam Doá-lo Para alguma Entidade Beneficiente Alguém que achasse Necessitável E eles Observaram Que Quando eles Pegavam Esse dinheiro E davam A pessoas Ou entidades Que foram Para eles Sugeridas Mas eles Entendiam A necessidade De cada uma A sensação De felicidade Era ainda Maior O que pode Ser explicado Porque existe Uma sensação Retribuidora De fazer o bem Nós estamos Falando De uma sensação Física Que traz Um bem estar Só que tem Um detalhe Nessa história Nós sentimos Essa sensação De felicidade De alegria De bem estar Nosso mecanismo De recompensa É acionado Quando Determinados Determinadas Situações Que nos trazem Prazer e alegria Ocorre Na nossa vida No entanto Essas sensações Que passam Pelos cinco sentidos Pelo tato Visão Olfato Paladar Ou audição Elas são Fugazes Elas são Muito tenas E a sensação De felicidade Passa Com mais rapidez A sensação De bem estar E alegria De quem se doa Tem uma durabilidade De um alcance Muito maior Porque ela Não passa Pelos cinco sentidos Ela sai De um outro lado Ela sai Do coração Ela sai Da nossa alma Na intenção De servir E aí Que a recompensa Sem que a gente Pense em ser Recompensado Começa a se processar A alegria Que nos é de feio Portanto Trabalho Voluntário Doações Palavras De conforto Gentilezas Gentilezas Tudo isso São atividades Que nos causam Bem estar Uma outra pesquisa Agora realizada Durante dez anos Com professores Por professores Da Universidade de Rá Envolvendo 2.700 pessoas Concluiu que O trabalho voluntário É um ótimo remédio O estudo apontou Que ser voluntário Faz bem ao coração E ao sistema imunológico Além de aumentar A expectativa E a vitalidade Esses estudos Ou essas informações Não são religiosas Não estão atreladas A fé E sim A comprovação De estudos Científicos Bem Até aí Nós já teríamos motivos Suficientes A acredito Para que a gente Se disponha A sair da inércia Nós temos motivos Razoáveis Que seja por egoísmo Mas eu vou fazer o bem Depois ele Dissipa-se o egoísmo E passa a ser por amor Nem que seja Pensando em mim mesmo Mas eu vou decidir Fazer uma coisa Nem que esse seja O móvel inicial Que nos tire Do acerto Do banco E me leve A me movimentar Para que as minhas mãos Não fiquem ferrujadas Poderíamos dizer então Fazer o bem Proporciona uma satisfação Pelo simples fato De saber De se saber Que passou para o outro Algo positivo Trazendo uma Agradável Sensação de bem-estar Só que nós falamos Da parte física Mas vai mais além Certa vez O Chico ia para o trabalho Apressado Disciplinado Como sempre Preocupado em não atrasar Se é abordado Por uma senhora Que precisava Falar De um problema Sério Que estava passando Só que o Chico Falou Meu Deus Não é atrasar Eu já estou Relativamente atrasado Eu não posso Atendê-la agora Ele pensou Mas imediatamente Surge-lhe a figura De Emmanuel A dizer Chico Pare E atenda A nossa irmã Ela está Necessitada Agora Mas Ele é obediente Vai Conversa Atende Por alguns instantes Escuta Aquela companheira E Dá-lhe Algumas orientações Mas é interessante Que os Minutinhos Que ele conseguiu Atendê-la Ele faz Às vezes Diferente Do que nós Fazemos Se eu paro Para atender Alguém Eu olho Relógio Já estou Aqui Mas a minha Cabeça Está longe Ele não Ele entregou-se No instante Para dar O que tinha De ver Depois De ouvi-la Tranquiliza A respeito Da sua situação Diz algo Que lhe Traz conforto E pede Que ela mais À noite Procure o centro Espírita E ela Feliz Na vida Agradece Os minutinhos De atenção E os dois Vão embora O Chico Trabalha E ela Em direção A sua Casa No entanto Passados Alguns metros E o meu Surge novamente E fala Chico Pare por um instante Olhe para trás Quando Chico Olhou Ele percebeu E aí Com os olhos Da mediunidade Lúcida Que tinha Que era emanado Daquela senhora Dessa região Física Uma espécie De energia Luminosa Que alcançava Diretamente O seu coração E trazia Profundo Bem-estar Uma sensação Que não se consegue Descrever Por nenhuma recompensa Física Ou material Aí o Emmanuel Ele diz Agora imagine Chico Se ela Tivesse recebido De você Agora não posso Ou se você Por algum motivo Tivesse Distratado Sido impaciente O que será Que estaria Alcançando Seu peito Nesse momento As vibrações Nós sabemos Que o pensamento É capaz De manipular Os fluidos O magnetismo Que é capaz De ser emitido Aos semelhantes Pode ajudar Como trazer Comprometimentos E fica o exemplo Daquele instante Breve instante De uma recompensa Imediata E obviamente Que nem pensava Nem estava observando Nada disso Imagina começar O dia Sobre os reflúvios De pensamentos De gratidão De Amizade De afeto E de carinho Não é garantia Absoluta Mas é o primeiro passo Para se ter um dia feliz E agora Nós chegamos No título Do nosso estudo De hoje E para Reforçar Além de tudo Que nós falamos Até agora Emmanuel Nos apresenta Uma mensagem Belíssima Que eu gosto De guardá-la Assim Debaixo do braço No bolso Para lembrar Sempre dela Quando as coisas Estiverem Quando a preguiça Estiver batendo Na minha porta E eu fiz questão De trazê-la Na íntegra Ela é bem curtinha Mas ela é De um significado Incomensurável Vamos a ela Ele começa citando Uma passagem De Paulo Na segunda carta Timóteo No capítulo 2 No versículo 6 O trabalhador Que trabalha Deve ser o primeiro A gozar dos frutos Então já nos aponta Algo interessante Se eu estou fazendo Eu mereço Receber por isso Mas receber o que? Ele continua Agora Vem a explicação A tradução A distensão Do alcance Dessas palavras Do iluminado Paulo de Tarso Além do salário Amoedado Que é justo Para aquele Que trabalha Materialmente O trabalho Se faz Invariavelmente Seguido De remuneração Espiritual Respectiva Da qual Salientamos Alguns dos itens Que são mais Significativos O que Emmanuel vai dizer Significa Remuneração Espiritual Vamos lá Primeiro Acende a luz Da experiência Todas as vezes Que nos dispomos A fazer algo Trabalhar e servir A nossa experiência O nosso conhecimento Aumenta E a experiência Gradativamente Nos conduz A sabedoria A saber fazer A nos depararmos Quando nos depararmos Novamente Com situações Semelhantes Somos capazes De enfrentá-la Com mais serenidade E cada vez mais De contribuir Ensina-nos Outra remuneração Ensina-nos A conhecer As dificuldades E problemas Do próximo Induzindo-nos Por isso mesmo A respeitar Indulgência Para com as Imperfeições E limitações Alheias Quantos de nós Não é pródigo Em apontar o dedo Em julgar E dizer Ah, fulano É isso É aquilo Sendo que nós Não estamos experimentando O que ele está passando Quando nós vamos Encontro A necessidade Do próximo Procurando dirimi-la Nós passamos A respeitar O seu sofrimento E a sua dor E colocar Nos lugar dele E falar E eu O que seria de mim Diante de tal situação E se nessa encarnação A minha vida Não fosse Essa vida Fosse a dele Eu agiria diferente Eu teria Eu teria uma postura Diversa Se a minha família Não fosse essa Fosse aquela Respeitar As limitações Do próximo Promove A auto Educação Educar-se É algo fundamental Para todos nós Educação Muito além Da educação Intelectual Acadêmica Educação Do ser integral Educação Para a vida Educação Do espírito imortal Que somos todos nós A prática Do bem Nos leva A nos educarmos E a entendermos Inclusive Os mecanismos Superiores Que regem a vida Mostrando que tudo Concorre para o bem Desenvolve a criatividade E a noção De valor Do tempo As vezes Quando eu vejo Essa afirmativa Geralmente A gente se lembra Dos mais jovens Que muitas vezes Matam o tempo Gastam Consumem O seu tempo Com inutilidades E a vida vai passando A vida vai passando E nós desprezamos O valor Do tempo Na nossa vida Quando a gente acorda Não é que é tarde demais Nunca é tarde demais Para decidir Mudar alguma das coisas Mas pode ser mais difícil Pode ser mais complicado Pode ser mais doloroso E demorado Quando nós nos ocupamos Nós não temos tempo Para perder tempo Imuniza contra os perigos Da aventura E do tédio Nunca ouve dizer Que nenhum trabalhador Da Seara do Cristo Experimentou de tédio De vazio existencial Após abraçar Uma atividade digna Nós não ouvimos Relatos De nenhum desses Luminosos Missionários Que vem impulsionar A terra A dizer que A sua vida foi vazia Era completamente preenchida E não nos sobra tempo Para que a gente busque Caminhos equivocados Porque nós estamos absorvidos Com a mentalização E com a busca Da prática do bem É Uma profilaxia Para o sentido Para o sentido Da vida maior Estabelece Apreço Em nossa área De ação Dilata O entendimento Amplia-nos O campo Das relações Afetivas Atrai Simpatia E colaboração Coloquei os quatro Porque todos Estão interligados Quando Por nossa Disposição Quando Por nossa Própria Vontade Nós nos dispomos A ajudar De alguma forma Nós começamos A obter Algo que é Valiosíssimo Não apenas A simpatia Ou apreço Dos Que estão Diretamente Relacionados Conosco Nós Nos vinculamos Aos espíritos Mais elevados Que confiando Em nós Pela nossa disciplina Pela nossa Boa vontade E constância Passam a colaborar Conosco E ao mesmo tempo Nos ajudar Nos impulsionar Nós angariamos Simpatia Dos amigos Espirituais E o que Que nós preferimos Obter A companhia A simpatia O auxílio Dos nossos Obsessões Ou dos nossos Anjos De guarda Dos espíritos Protetores Quando alguém Se vincula A uma casa Espírita Por exemplo Não precisa ser Só no templo Espírita Qualquer trabalho Digno Elevado Posso me dirigir Diretamente A espiritualidade Nos acolhe De braços Abertos Não é que Por um passe De mágica Minha vida Agora está Isenda De problemas Beleza Agora eu estou Imunizado Não é nada É disso Mas é que Nós temos A convicção De que todos Somos amplamente Amparados E assistidos Pelo alto Mas fica Mais fácil A intercessão Benéfica Daqueles que querem Nos intuir Nos orientar Para o caminho Mais correto Porque Nos encontra Envolvidos Em ocupações Mais elevadas Quando nós Nos dispomos Ao bem Nós ampliamos O campo Das relações Afetivas Nos dois planos Da vida Extingue A pouco e pouco As tendências Inferiores Que ainda Estejamos trazendo De existências Passadas Outro grande Benefício Eu vou me tornando Melhor Eu já Vou me dissipando Das sombras Íntimas Que guardam Comigo mesmo Isso é muito Interessante Eu vou me tornando Alguém melhor Porque A continuidade Do exercício Vai me domando Vai me transformando Pelo menos Deve ser assim Conosco Quando o trabalho Agora Ele listou Vários benefícios Espirituais Vinculados A quem se decide A servir Mas agora Ele vai falar De algo Muito interessante Quando o trabalho No entanto Se transforma Em prazer De servir Surge o ponto Mais importante Da remuneração Espiritual Toda vez Que a justiça Divina Nos procura No endereço Exato Para execução Das sentenças Que lavramos Se ela nos Se ela nos encontra No serviço Ao próximo Manda A divina misericórdia Que a execução Seja suspensa Por tempo Indeterminado Nós ganhamos Moratórias Ou a nossa Dívida Começa a ser Atenuada Ou até Perdoada Nós já falamos Sobre aqui Sobre isso Certa vez Quando falamos Sobre o amor Que cobra A multidão De pecados Quando Saturnino Pereira Deveria perder Um braço Perde um dedo Ele ameniza Ele atenua As suas complicações De existências Anteriores E E Quando ocorre Em momento oportuno Nosso contato Indispensável Com os mecanismos Da justiça terrena Eis que a influência De todos aqueles A quem Porventura Temos prestado Algum benefício Então essa influência Benéfica Aparece em nosso auxílio Já que Semelhantes Companheiros Se convertem Em advogados Naturais Da nossa causa Amenizando As penalidades Em que estejamos Em cursos Amenizando Ou O que é melhor ainda Suprimindo-as De todo Se já tivermos Resgatado Em amor Aquilo que devíamos Em provação Ou sofrimento Para a retificação E tranquilidade De nós mesmos Emmanuel nos diz O seguinte Olha Fazer o bem É uma boa Em qualquer parte Nós só vamos Colher benefícios Inclusive É a única força Capaz De obstruir Não obstruir Mas de interferir Mas de interferir Nas leis De causa e efeito É o amor Em ação Que vai cumprindo A multidão De equívocos Que trazemos Existe Remuneração Espiritual Mais significativa? Bem Talvez Para quem Tenha pouco tempo De espiritismo Ou esteja Começando a entender As nuances De causa e efeito Reencarnação Ainda pareça Meio abstrato Mas Emmanuel Lá atrás Nos disse Que somos Consciências Individadas Nenhum de nós Aqui é uma página Em branco Que começou A ser preenchida Nessa existência Nós trazemos Um histórico Espiritual De vidas passadas E cada existência É Uma continuidade Desse livro Que vai sendo escrito Mas ele traz Páginas anteriores Algumas delas Precisam ser corrigidas E a borracha Do amor Precisa atacar E corrigir As linhas De ódio De coração Endurecido Que predominou Nas nossas Experiências Anteriores E o Manda Então nos apresenta Que a prática Do bem O serviço Desinteressado Nos traz Essa modalidade De remuneração Que é Amelizar Os reajustes Concluído Ele diz Reflitamos Nisso E concluamos Que trabalhar E servir Em qualquer parte Ser nos Hão Sempre Apoio Constante E promoção A vida Melhor Essa mensagem Está no livro Perante Jesus E olha Toda vez Que tivermos Uma Interrogação Será que eu Devo Será que eu Devo Fazer Mais um Trabalho Ah eu Não tenho Tempo Nós temos Tempo Nós precisamos Priorizar O nosso Tempo O que é mais Importante Para mim Hoje Nós vamos Nós vamos Encontrar Encontrar Um tempo E um sentido Para o servir Para que a nossa existência É Encontre Mecanismos De recompensa Espiritual Sem que isso Seja um Da nossa Preocupação Mas que isso Seja espontâneo Seja natural E para finalizar Nós vamos Trazer o exemplo De alguém Que Dedicou-se A prática Do amor Em ação De uma mulher Que Com pouco mais De um metro e setenta Uma professora De história e geografia Que foi para a Índia Ensinar as crianças E que Promove Uma revolução Íntima E depois Um exemplo Para a humanidade Num dia Numa viagem De trem Ela se depara Com tanta miséria Tanta dor Tanto sofrimento Que ela pensou Bem Professores De história De geografia Existem muitos E já era Por si só Uma atitude Meritória Por diminuir A ignorância Mas ela Pretendia ser mais Enxergava Que a sua ação Devia ser Da educadora De educadora Do amor E decide-se Então A servir Num campo Mais profundo Tereza Tereza de Calcutá Que em 1979 Recebe Com absoluta justiça O prêmio Nobel Da paz E a partir Nosso amor Nosso amor Pelo próximo Sem dúvida Sem dúvida Alguma Haverá Pássimo E perguntado O que ela ia fazer Com aquela quantia Ela disse Eu vou Construir Casa Para os Leprosos Eu vou dar Abrigo A aqueles Que são Rechaçados Rejeitados Certa vez Um grande Industrial De Nova York Desejava Levar em mãos Um cheque A Madre Tereza Então ele pega O avião Sai de Nova York E vai para a Índia Depois da viagem De avião Percorre Mais um trecho De carro E quando chega Até o local Onde estaria A Madre Tereza Já passava Das 11 da noite Ainda assim Ele muito ansioso De entregar Aquela contribuição Procura por ela Esperando Encontrá-la Em algum escritório E é avisado De que ela Se encontrava Na aula 212 Aula Destinada A cuidar Dos leprosos Em estágio Avançado Aqueles Que já estavam Por aguardar A desencarnação Desenganados Pela medicina Um local Terrível As pessoas Fétidas Carcomidas Pelas Lucerações É Um cheiro Terrível De podridão No ar E Muito sofrimento Com aqueles Que se encontravam Em fase Terminal E ela Ali estava Estava cuidando Do caso Mais grave Que ela tinha Naquele momento Era um trapo Humano Será que valia A pena Amá-lo? Mas ela O amava Com as suas Próprias Mãos E cuidava Das suas Feridas Dizendo-lhe Palavras De amor De incentivo De coragem Entregando-se Ao próximo De forma Total O industrial Chega E começa A sentir Aquele cheiro Horrível E vê Aquela cena E a sua mente Começa a trabalhar E ele não Resiste E fala Até esse ponto Ela não tinha Visto ainda E ele diz Madre Teresa Por dinheiro No mundo Nenhum No mundo Eu faria isso Que a senhora Está fazendo Ela vira Para ele E diz Ah meu filho Eu também Não Eu faço Por amor Amor Que tenho Por Jesus E o amor Que tenho Pelo meu próximo Esse amor Me faz Fazer coisas Que eu não faria Por dinheiro Nenhum No mundo Ele evidentemente Sai Deixa o cheque E não entende O que é que Passava Naquele coração Agasalhado Por um corpo Franzino Mas por uma alma Que transcendia Os limites Os limites Da sua veste Física E nós O que é que nós Podemos fazer Que transcenda O que é que nós Podemos fazer Que não faríamos Por dinheiro Nenhum No mundo Sem pensar Em recompensa Alguma Em nenhuma Reuneração Mas com a convicção De que ela vem Sim Será que Madre Teresa Se preocupava Em receber Algo em troca Será Que Bezerra de Menezes Ao abdicar De alçar Voos mais altos A mundos mais evoluídos E permanecer Ajudando A humanidade Terrestre Esperava A recompensa Ou agia Pelo amor Incondicional Será que Francisco Cândido Xavier Que nasceu Coincidentemente Em 1910 No mesmo ano Que Madre Teresa Perceba Que ano Luminoso Da humanidade Será que Ele esperava Algo em troca A dormir Alta madrugada Consolando Os dois planos Da vida Será O que Que nós Podemos fazer Que não Faríamos Por dinheiro Nenhum No mundo Talvez Nós não sejamos Árvores Frondosas Que vão dar Grandes Sombras Nós podemos Ser Uma folhinha Verdejante Nós podemos Ser Aquela folha Que cai no Solo E junto Com outras Folhas Vão fertilizar Aquele ambiente Para que permitam Que as sementes Germinem E a terra Seja um lugar Melhor Muita paz E que Jesus Os ameaçoe Aplausos